Os trabalhadores da RTP protestaram esta manhã à porta da sede da empresa em Lisboa e exigem o aumento de salários, a progressão nas carreiras e o fim dos contratos ilegais de recibos verdes. Os funcionários do Serviço Público de Rádio e Televisão acusam a empresa de utilizar uma estratégia de contratação que privilegia a precariedade dentro da RTP e pedem ao novo Conselho de Administração uma mudança de política. A secretária-geral da CGTP fala de centenas de trabalhadores em situação de ilegalidade na empresa. Não se pode ter trabalhadores que ocupam postos de trabalho permanentes sem terem vínculos efetivos e, infelizmente, não é só na RTP, mas a RTP é um exemplo e é uma empresa pública, portanto, ainda mais grave se torna o utilizar este mecanismo para ter trabalhadores fragilizados sem um contrato permanente. Continua a haver, eu penso que centenas de trabalhadores aqui na RTP com vínculos precários. Isto é inadmissível porque o vínculo precário unicamente pode ser utilizado se for de facto para executar uma tarefa pontual. Não é para ter postos de trabalho permanentes ocupados com esses trabalhadores, que é o que a RTP e muitas outras empresas fazem.